Você tem trabalhado o seu Mindset com frequência? Você acredita que o Mindset correto pode te ajudar a levar a alcançar os seus objetivos e a realizar os seus sonhos? Aliás, você sabe o que é Mindset? Se você ficou em dúvida ou disse não para alguma dessas perguntas, fica aqui comigo que é sobre isso que eu vou falar agora com você. Eu sou a Camille Raup, fotógrafa materno-infantil e idealizadora do programa Viver de Fotografia. Você tem dúvida do que é Mindset? Não sei se você já percebeu, mas aqui no canal eu estou sempre trabalhando o meu Mindset e automaticamente trabalhando o seu Mindset. Só que o que eu percebo é que tem pessoas que ainda têm dúvidas sobre o que é especificamente Mindset. E hoje com a tecnologia, com o uso muito grande da internet, do YouTube, aqui próprio do YouTube e dessa tecnologia digital, muito se usa a palavra Mindset. O termo Mindset está sendo muito utilizado. Na verdade, a gente sempre utilizou o nosso Mindset ao nosso favor, mas só agora a palavra, o termo Mindset está sendo muito pronunciado. E eu quero falar justamente sobre isso. O que é Mindset? Se essa é a sua dúvida, vamos lá agora. Mindset nada mais é do que o seu modelo mental. É o seu modelo mental. É tudo aquilo que você tem aqui dentro. A respeito do mundo. É como você enxerga o mundo. Tudo que você tem aqui dentro é a maneira com que você enxerga o mundo. E muitas vezes, eu ou até você mesmo, enxergamos as coisas de uma maneira não totalmente correta. E às vezes é isso que faz a gente empacar ou não conseguir aquilo que a gente realmente quer. Eu vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo e eu preciso ir em algum endereço, o qual eu não sei onde fica. Então, eu preciso de um mapa. E eu preciso saber onde fica esse endereço, onde é a rua, quais as ruas que eu tenho que passar para chegar em tal endereço. E se tiver alguma dica de trânsito, o que é contramão, o que não é, melhor ainda. Então, eu pego o mapa. Então, nesse mapa, eu espero receber todas as informações que eu preciso para chegar até lá, da maneira mais rápida possível. E o que acontece? O nosso mapa mental não é o território. O mapa não é o território. Porque se eu pegar nesse momento, eu preciso de um mapa de trânsito, um mapa de rua. E eu pego o mapa de São Paulo, de clima. Você concorda comigo que o meu mapa de clima não vai me levar no endereço? Mas eu tenho um mapa de São Paulo. Mas ele é de clima. Então, o meu mapa não é o território. O meu mapa não é o que eu vejo. O meu mapa é aquilo que foi implantado, de alguma forma, dentro da minha cabeça, dentro da minha mente. Mas não necessariamente ele é o território onde eu estou. Faz sentido isso para você? Está claro que se eu usar um mapa de clima, eu não consigo chegar no meu endereço porque eu preciso de um mapa de trânsito. Então, eu tenho que descartar o meu mapa de clima, pegar um mapa de trânsito de ruas. E aí sim eu vou conseguir chegar no meu endereço. Então, é como se fosse um... Como se a nossa mente fosse um computador. Mindset seriam as configurações da mente. Seria justamente um computador. E foram implantados dentro do nosso mindset, do nosso computadorzinho, vários softwares ao longo da nossa vida. Vários softwares. Só que ao longo dos anos, ao longo do tempo, alguns softwares ficaram ultrapassados. Alguns softwares foram instalados incorretamente. Alguns softwares estão aqui só para atrapalhar. E alguns muito bons. Alguns a gente usa até hoje. Alguns são excelentes, que nos ajudam. Mas existem alguns que precisam ser atualizados. Existem os vírus que precisam ser deletados. E é isso que acontece na nossa cabeça. Nós temos que saber delegar quais são os softwares que tem que tirar fora. Quais são os softwares que tem que atualizar. E quais são os novos softwares que eu preciso instalar para poder enxergar o mundo da maneira correta. E poder progredir. E com certeza arrancar todos aqueles vírus que a gente não precisa. Está fazendo sentido? Está claro? Vou usar mais alguns exemplos para ficar cada vez mais claro. Por exemplo, um mindset que a gente conhece muito, que com certeza você já ouviu falar, é sobre ser vegetariano. Muitas pessoas nascem e crescem com o costume de comer carne. E tudo bem com isso. Tudo bem. Não estou aqui para julgar se é certo ou errado. Eu só estou dando exemplos. Muitas pessoas cresceram com o mindset de comer carne. Comer frango, comer carne, comer aves, comer peixe. E ok. E algumas pessoas nasceram com o mindset de que não. Os animais, tudo que tem vida, que tem órgãos, que tem vida de alguma forma, não devem ser comidos. Não devem ser sacrificados por algum tipo de prazer. Então, você, essa pessoa, ela cresce sem comer carne. Ok. Cada um com o seu mindset sobre um mundo diferente. E existem pessoas que nasceram com o mindset, com o softwarezinho implantado de que tem que comer carne, porque tem proteína, nananana, mesmo sendo animal. E em algum momento da vida dela, ela percebe, mas, poxa, eu sacrifico uma vida para o meu prazer, ou por alguma proteína que eu posso estar pegando de algum outro lugar, e ela começa a mudar a mente dela a respeito do mundo, e ela passa a deixar de comer carne. Ela mudou o mindset dela para não comer carne. E isso pode até ser difícil no começo, mas depois passa a ser natural, porque ela mudou a mente dela. Não é só para o lado de fora. Não estou comendo carne porque os meus amigos não comem e eu acho bacana. Não. Ela mudou a mente dela, porque aquilo não era algo certo, não era algo bom, e é isso que ela começa a viver. Faz sentido para você? Então, mudança de mindset, mindset é algo que está dentro de você, dentro da sua mente, e é isso que faz você enxergar o mundo. Um outro exemplo também bem prático. Quantas pessoas você já viu que emagreceram muito? Muito. E quantas pessoas já tentaram emagrecer e não conseguiram? A mudança, na verdade, ela tem que vir de dentro para fora. Você já deve ter escutado isso. E o primeiro passo é mudar o seu mindset. Quando você coloca que você precisa emagrecer, que por causa da sua saúde, por causa de qualquer motivo, aparência, saúde, ou enfim, por qualquer motivo, e você coloca quais são os benefícios, e o que você vai alcançar na sua vida por causa disso, você muda o seu modo de pensar a respeito daquela coisa, coloca a determinação e vai lá e consegue. Às vezes um tempo um pouco maior, às vezes um tempo um pouco menor, mas você consegue, porque a sua mente está agora preparada, ela está com um novo software para ver a vida daquela maneira. E por isso que muitas gentes, muitas gentes, ó, corta isso, muitas pessoas colocam, eu preciso emagrecer, ai, mas é difícil, eu não consigo parar de comer, ai, porque eu gosto de doce, porque nananã, nananã, ai, não gosto de exercício físico. Na verdade, nada é muito fácil na vida, né? Mas essas pessoas que não conseguem, normalmente é porque elas não tiveram essa transformação interna, não mudaram o seu softwarezinho, não viraram a chave, para não, eu preciso viver isso, eu preciso ver o mundo de uma maneira diferente, e eu preciso emagrecer. Essa é a grande diferença daqueles que conseguem, e daqueles que nem tanto, ou da maneira com que você enxerga o mundo. Faz sentido isso para você? Eu vou dar agora exemplos que aconteceram comigo, quando eu comecei a ter, a ficar presente ao mindset, ao meu mindset, como isso podia me ajudar, e o que aconteceu. O mais legal de tudo isso, é que mindset é algo trabalhável, é algo que você pode mudar, você pode mudar a hora que você quiser, é só você querer. É fácil? Nem tanto, porque toda vez, um outro momento de mindset, duas pessoas que têm mindset diferente, começam a discutir sobre determinado assunto, uma pensa de uma maneira, e outra pensa de outra, sobre o mesmo assunto. Tem discussão? Sempre tem discussão, porque os dois não pensam da mesma maneira, é a mesma coisa de você colocar o vegetariano, porque a pessoa come carne, eles vão começar a discutir, porque o mindset são diferentes, a pessoa que conseguiu emagrecer 30 quilos, e aquela que não consegue emagrecer nem 2, elas vão começar a discutir sobre isso, e vai ter discussão. Toda vez que tem uma mudança de mindset, ou mindset diferentes, gera polêmica. Então, se você está presente para isso, já é um grande avanço, porque você pode, nesse exato momento, começar a pensar, eu vou mudar o meu mindset. Então, você já está presente, que você pode gerar uma polêmica, e essa polêmica pode ser interna, uma polêmica com você mesmo, e ela pode sim gerar uma polêmica um pouco mais abrangente, começa a atingir as pessoas com quem você se relaciona. Mas ok, até aí, tudo bem, é só você ter força de vontade, foco e fé que dá. O que aconteceu comigo? Eu sou, se você me conhece, você sabe que eu sou engenheira eletricista, eu trabalhei muitos anos com isso, eu trabalhei por volta de 9 anos como engenheira, e em algum momento da minha vida, eu decidi que eu não queria mais ser assalariada, eu não queria mais ter que acordar exatamente no mesmo horário, ter que ir para o escritório, fazer tudo certinho lá, do jeito que era imposto para mim, chegava no final do dia, eu ia embora, e no final do mês eu recebia sempre a mesma quantia. Eu decidi que não era isso que eu queria para mim, eu queria fazer algo que beneficiasse outras pessoas, eu queria transformar a vida de outras pessoas, que eu fizesse realmente diferença na vida de outras pessoas. Então, eu decidi que eu queria fazer fotografia. Eu tinha que fazer uma mudança de mindset, porque eu fui educada pensando que, Camille, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, você tem que arranjar um bom emprego, você tem que ter estabilidade financeira, e eu tinha que mudar tudo isso, porque para ser fotógrafa, eu não precisava ir de faculdade, eu não ia ter estabilidade financeira, estava tudo errado, tudo errado, era tudo diferente, e eu estava mudando meu mindset, mindset contra todos e contra tudo. E muitas pessoas vieram contra, principalmente minha mãe, que é ali uma pessoa junto comigo, diretamente ligada. E quando você toma uma decisão de mudança de mindset, no primeiro momento você até vai ficar sozinho, porque é muito difícil, mas você tem que estar pronto, que é isso, você acredita nisso, você vai começar a enxergar o mundo de uma maneira diferente, e você vai conseguir, porque agora, nesse momento, eu mudei a minha mente para uma mente de fotógrafo. Eu vou ser fotógrafa. E tudo começou a conspirar para que eu fosse fotógrafa, mesmo com as opiniões adversas, mesmo com as opiniões que eram desfavoráveis, mesmo com um monte de gente dizendo que eu era louca, que fotografia não era profissão. Então, foi um momento difícil, mas eu fiz a minha mudança, estou aqui eu falando com você como fotógrafa. Continua, engenheira, continua, eu tenho um diploma, eu estudei, mas está lá, está lá quietinho, deixa ela guardadinha, né? Vamos continuar aqui na fotografia. Um outro momento de mudança de mindset, foi quando eu resolvi que eu queria ensinar as pessoas a fazer fotografia. Mas Camille, você é louca, você vai ensinar os seus concorrentes, você vai diminuir o seu mercado, você vai criar cobras. Não! Eu estava com... Quando eu pensei em ensinar outras pessoas a enxergar a fotografia como uma profissão e que isso pode ser realmente um modo de empreender, eu estava pensando muito mais do que criar concorrentes, porque na verdade eu não estou criando concorrentes, eu estou ajudando outras pessoas a conseguirem aquilo que eu quis muito. E eu estou ajudando a aumentar o mercado e não roubar o meu pedacinho de mercado. Então, quando eu faço isso por uma pessoa, pode ser você, pode ser qualquer outra pessoa, e você consegue fazer isso por você, isso me deixa muito feliz, porque eu estou fazendo diferença na vida de alguém. Eu estou conseguindo fazer com que outra pessoa também consiga os seus objetivos. e isso não está me diminuindo em nada, não está me tirando clientes, não está me deixando menos fotógrafo do que eu sou. Muito pelo contrário, eu estou crescendo e eu estou contribuindo com tudo aquilo que a fotografia me proporcionou um dia. Tudo isso na mudança de mindset, tudo isso trocando a forma com que eu ouvia o mundo, de quando eu nasci, de quando eu nasci, de como eu cresci. Então, eu comecei a mudar os meus softwarezinhos para poder seguir em frente, porque eu sei que a partir do momento que eu mudo o meu mindset, o meu mapa mental, a maneira com que eu vejo o mundo, eu consigo alcançar os meus objetivos. É fácil? Não é fácil, mas não é indifí... não é... Mas não é impossível, não é impossível. Se uma pessoa conseguir, você pode ter certeza que eu vou conseguir e você também vai conseguir. Um outro exemplo bem rápido sobre mindset, que em algum momento alguém já escutou sobre isso, é pessoas que ganham dinheiro. Vamos considerar que a mídia também não colabora muito, mas pessoas que ganham dinheiro. Com certeza você já escutou pessoas mais velhas, eu digo isso para minha mãe, meus avós, pessoas que ganham dinheiro com uma certa rapidez. Nossa, o fulaninho, você viu? Ganhou um monte de dinheiro. Tem alguma coisa errada ali, foi de mau jeito ali, foi meio mau caráter. E daí você coloca isso na sua cabeça, que quem ganha dinheiro, quem é rico, só conseguiu isso de uma maneira errada. E para você não ser uma pessoa errada, você acaba colocando na sua cabeça que quem é rico só consegue dinheiro de forma errada. E o que acontece? Você não fica rico. Nunca. Porque você está setado a não fazer coisas erradas. E ser rico é coisa errada. Ó, cresceu rápido demais. Alguma coisa tem de errado aí. E a mídia colabora, porque tudo que a gente vê na mídia é errado. Principalmente quando a gente vê algo sobre Brasília e nananá. Então, isso influencia a gente pensar isso. Mas não existem maneiras muito idôneas de se ganhar dinheiro, de ficar rico e que exigem muito esforço, muito trabalho. Mas sim, é possível ser rico, ganhar dinheiro e ser honesto. E ser bom e ser feliz e ajudar e contribuir com os outros. Faz sentido isso pra você? Se faz sentido pra você, eu quero que você curta esse vídeo, deixe o teu comentário, se tiver alguma coisa que não fez muito sentido, que você não entendeu muito bem, se você adorou, se você quiser que eu fale sobre algum assunto, coloca aqui nos comentários também. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguma outra pessoa que está precisando dar uma mudadinha de mindset, compartilhe o vídeo, que eu vou gostar muito de ver a sua curtida, o seu comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.